Ora já estamos a subir para o segundo piso Ora cá estamos até no segundo piso Ora aqui é os marcadores dos golos Se bem fica descobre que há aqui tantos craques E ainda os vem contratar com os estantes Este está a contratar Então todos acertam Diz lá filho A porta para o veneno de Brunísa A guarda-redes se mete Ela acessou do meu pé Defendeu Defendeu A guarda-redes faz anima de fez Uma paradinha e faz uma paradinha Ei Ei E anda falhão Este não Este Este está despedido Este também Golo Ah este Este pode ser contratado Este pode ser contratado Mas estou a fazer vídeo Estou no vídeo vá Boa 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 Guarda-redes para um lado Bola para o outro Aqui a bola Aqui a bola Aqui a bola A bola Aqui Aqui estava a bater A bola Boa Boa Pronto Então a simulação de golo já está Vamos continuar aqui no segundo piso o pessoal já se divertiu um pouco aqui o nosso grupinho dos Amigos de Golo a Yaga a Yaga está a estagiar não pode estar aqui a Yaga não está cá, está a estagiar está a estagiar para amanhã então vamos dizer que vai haver daqui a 20 minutos o voo da Yaga ah é, isso era o projeto de fazer o vídeo pronto, acabou então a visita e vamos então embora até já